Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal JTS Gamer E vamos para a gente começar o vídeo E a partir de vocês se inscreverem no canal Deixem o like no vídeo, porque esse vídeo está muito massa Mas esse vídeo vai ser um vídeo simples Não vai ser um vídeo qualquer Mas vai ser um sorteio Muitos sabem que eu sorteei duas intros Há dias atrás, só que já esgotou o tempo Então teve nove participantes Então vai ter dois ganhadores Porque são 203D Então eu já vou estar fazendo o sorteio agora Esse vídeo vai estar saindo Às sete da noite Então eu vou estar sorteando aqui para vocês Tá bom rapazada? Certinho aqui de boas Estou gravando pelo IPC para dar mais fácil para vocês Então rapazada gente, vai inserir os nomes aqui Os nomes aqui Então aqui eu coloquei o resultado terá quantos nomes? Dois né rapazada? Porque são duas intros Então eu vou estar sorteando os nomes agora Então é isso rapazada Vamos estar sorteando agora Então lembrando que se for um ganhador Eu vou estar entrando em contato com você pelo comentário do vídeo E é isso aí rapazada Então rapazada os ganhadores foram MP Plays e Nerd Grill Parabéns aos ganhadores Entrando em contato com vocês aí pela descrição do vídeo Então é isso rapazada O vídeo foi muito básico Se vocês quiserem que eu faça o sorteio para vocês ganharem Se inscrevam aí na descrição do vídeo Não fique triste para eu ter ganhado Porque vou estar fazendo muitos sorteios Porque eu mando assim de fazer entro Então é isso rapazada Se vocês quiser deixar o like Comentar aí Sei lá Fazer o sorteio Então é isso Valeu É nóis E fui